Vim aqui no comecinho do vídeo falar pra vocês que se vocês quiserem acompanhar essa sériezinha ao vivo Estou fazendo live todos os dias, vai tá aí na tela, ó Se vocês quiserem, vou colar lá, tá todo dia, todo dia de noite, tá? Tá legal, mano, tá legal, tá divertido Espero que vocês gostem do vídeo Tá indo onde? Ah, tô pensando onde é que pode tá os... os... os caboclo, rapaz Você quer achar os caboclo, é? Eu quero achar os caboclo, rapaz Precisa se organizar e decidir pra onde nós vai Vai ficar andando aí, cada um pra um lado Daí é mais fácil cada um ter sua própria vida, né? E eu vou passar onde ele estava lá, da outra vez, lá pescando, lá onde nós estava lá E os homens estavam pescando, né? Ontem nós estava pescando tudo junto, não estava, pô Bom, eu não sei o que você tá usando, porque você não lembra de nada que nós estava fazendo, rapaz Eu não lembro, uai, ó Tem que lembrar de tudo agora, uai Tanta coisa que acontece na minha vida Ah, rapaz, tu dorme e tu tem, sei lá, dorme e tu esquece as coisas, rapaz Tanta coisa na minha vida, eu vou lembrar que eu estava pescando com o Tibúcio Ah, o Dico, cadê o Dico? O que que é Dico, rapaz? É o Dico, uai, você não conhece o Dico, não? Não conheci o Dico, não, rapaz Aqui eu botei no seu Furiko, uai Uai, e... Filha da puta Uai, rapaz, não... Não tô encontrando ninguém, não, uai Esse filha da puta Se enfiam uns buracos que não consegue encontrar Filha da puta, não Filha de uma merefície Você respeita as trabalhadoras Papai, mas o senhor é apreciador, então, né? Por isso que eu aprecio a sua mãe Desce Não, vamos Desce Ok, vamos Desce, filho da puta Desce Vai me deixar aqui, é? Desce Vou te deixar aqui, seu filho da puta Vai falar da minha mãe E vai deixar eu aqui, é? Ah, toma no teu cu, rapaz Filha da puta Anda logo, rapaz Não conheço você Anda logo, rapaz Não conheço você Rapaz, eu vou lhe dar um tiro, rapaz Anda logo Rapaz, é tudo tiro, tudo tiro, ah É, rapaz, com você não tem outra família É, tudo tiro, ah Você não faz as coisas, pelo amor de Deus E jogar o C pros crocodilos Um dia a gente faz um duelo, então Mano, vai duelar, tu vai ver o duelo que eu vou lhe dar Eles vão apunhalar, eles vão apunhalar nas costas Ó, cuidado com a cobra, viu? Não, a cobra é tranquila, rapaz A linha não É sim, rapaz Esse aqui é uma cobra Ó, ó a linha A linha que virou a cobra Porra, ó a porcaria de azul gel, cara Não cai mais nessa bosta É um negocinho bom Só pesca, moço Reclama demais da vida Ah, rapaz Mas só vem essas porcaria Só reclama, só reclama Eu só ouço reclamação nos meus ouvidos, uai Pesca e vende Rapaz, então o Tamp isso tá Trate de tapar esses seus ouvidos, rapaz Vou tapar os ouvidos, uai Ah, então tecale, rapaz Ah, e vou ignorar você É bom, vai, vai, vai pro teu canto, vai Toma do queijo Já mandei você calar sua boca E olha o tamanho do peixe que tem aqui, ó Pra você parar de Ó, pesquei Vem Vem E vem Não vem, não Vem Ó, estorjão do lago aqui, ó Pro seu Esse é claro, viu Esse aqui, rapaz Ô, Goodman Desliga esse trem aí, pelo amor de Deus, uai Obrigado Agora tá Tá escraecendo aí, já Tá clareando já Desliga esse trem, uai Calma aí, desgraça, filha da puta Filha da puta, é o cê É o cê, rapaz É o cê Pô, rapaz, deixa eu te devolver essa desgraça E a do mameretiz Tomar no seu cu, rapaz Filha do mameretiz Ó, se te apoiou eu, perdi o peixão, uai Rapaz, não começa, não começa Tu não começa, tu não começa Senão eu vou te jogar dentro desse negócio aí pros cocodil te comer Ah Tu não começa a se bater, rapaz Tu Vem cá, então Seu bota Não, ó, seu filha da puta Não, a guarda vai conversar diferente, pera Então vem conversar diferente, então vem Assim não, seu vagabundo, é na mão 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 Seu bosta Você guarda essa arma Você guarda essa arma Para, filha da puta É isso, ô, seu sem vergonha Mano Cagar ele a pau, viu Ô O senhor O senhor vai pagar o tratamento Que custa 3 dólares Tá bom, seu filha da puta Eu espero não ter que falar de novo, seu filha da puta Que eu não comecei essa brincadeira O senhor, o senhor me deixou todo machucado aqui de graça Brincadeira nada Eu tô puto Você tá puto? Eu tô Eu pago por você Eu pago por você Mas nada vai voltar essa honra de ter apanhado Pede desculpa, rapaz Guarda essa arma que eu peço desculpa Então pede desculpa, rapaz E guarda Não vou guardar Guarda Guarda Eu não vou confiar em você, rapaz Você vai guardar Não, agora é sério, rapaz Eu preciso muito do médico, rapaz Fou muito machucado Vamos lá, rapaz Vamos embora Vamos, vamos lá Desculpa, viu? Se é um good man Eu tava com raiva Tinha que liberar a raiva um pouco Pesso que não tá ajudando muito, não Ô, good man Vamos Vamos pro médico Vamos, rapaz Só um minuto, rapaz Vamos comendo tabaquinho aqui Ih, costa de tabaco, é? É claro, rapaz Nojento Fecha a boca Ah, rapaz O senhor não vem me cobrar A moda essas horas, não Eu não sei se vai ter médico a hora Vai ter médico, sim Vamos mandar um pombo pra ele, velho Nossa, você tem que ter paciência Você tem que parar nos lugares Apreciar Olha que cidade linda Uai, senhor, mas eu tenho paciência Eu tô dizendo pra você Que eu tava aí de tarde O médico comentou Que ele ia passar umas horas lá Na formatura dos médicos, rapaz Uai, moça E só tem um médico, é? Uai, senhor Mas é todos os médicos da formatura O moço disse E não trabalha não, é? Esses médicos Olha o cavalo aí, ó Você também Você também é complicado Tem algum médico aí? Olha, rapaz Lá na canta do teatro Tu vai achar vários Vai negar ajuda Esse pobre senhor, doutor Não é pra mim, não É pro O moço aí em cima do cavalo Meu rapaz Ah, a gente Brigou aí Não é a primeira vez Vocês são irmãos, né? Não, rapaz Deus me livre Tem irmãos aí que vive brigando aí Aparece aqui Não, não Olha lá, a doutora Sandra caiu lá, ó A doutora Sandra Tá bêbada Caiu no chão Ixi E aí, rapaz Como é que eu vou me tratar desse jeito? Os médicos bêbados Não, rapaz Não tô entendendo Você já tá com os médicos bêbados aí, homem? Não, mas eu não bebi não Só um médico não bebi ainda Ai Ai Ai, não, eu também Eu tô com frio Eu tô doente Calma, rapaz Deixa eu Ah, rapaz Vamos esperar Deixa eu primeiro Pra eles verem a doutora Porque se o doutor Ficar ruim Aí não tem atendimento, né? Ô, rapaz Você tá no meu colo não, né, rapaz? Quem é que não tá bem? Eu, rapaz Eu vou cuidar de você daqui mesmo Pra poder Fechou, rapaz Eu tô aqui Rapaz, eu tô sentindo Ah, Bruno, Peter Que muito forte Viu? Ah, cara, também O homem aí Me esqueceu Ai, doutor Doutor, eu tô com uma forte dor de cabeça Mas você já se resolveram? Já, já se resolveram Não tem como não se resolver Ah, é vivo de peça Isso aqui é Alcólico e vitamínico Ai, nossa E o poder anti-inflamatório Antibiótico É o que vai Hoje, bola, doutor Resolviu o teu problema, entendeu? Bom demais Briga é só hematoma O homem aqui do menor Que vai te pagar, viu? Ah, entendi Ih, quanto que eu te devo, doutor? Quatro dólares Quatro? Ah, rapaz É, me senti um ponto melhor, viu? Tá, vai ter que tomar as três doses, tá? Toma as três Deixa eu sobrar o restinho Já Toma as três doses já Certo Tinho, doutor? É, vamos Ó Eu acho Que a gente foi assaltado pelo médico Mas vamos lá É, tá cobrando mais caro do que deveria Tô achando também Cobrou um dólar a mais Ah, então ligeiro esse rapaz aí Tá achando que um dólar é fácil de conseguir, né? Esses médicos aí Não, tá ligeiro esse rapaz aí E vai pra formatura Bebe Whisky É, chega caindo Chega caindo Vai embora Aí o cidadão que precisa de um tratamento médico tem que pagar quatro dólares Ah Tchau Tchau